Tudo pronto, Ponte Preta com seu tradicionalíssimo uniforme, a camisa branca com a faixa preta transversal. O Palmeiras hoje vem com o seu uniforme verde, aquele mais destacado verde, um verde limão do time do Palmeiras e a bola vai rolar. Tá em jogo pra você ligado na Globo, começa a Ponte Preta e Palmeiras. Décima sétima rodada do campeonato, Palmeiras tentando melhorar sua classificação e a Ponte Preta manter a invencibilidade e de repente até chegar à liderança do campeonato. E voltou pro Wendel, cruzamento feito, desvio de cabeça, pro gol! Thiago Real, gol do Palmeiras! Tocou bem a bola, o cruzamento do Wendel. O desvio do Thiago Real ficou indefensável pro Edson Bastos. Mais uma vez, o toque de cabeça, bola pro fundo do gol! Thiago Real, camisa 23! O Palmeiras abre o placar logo no começo do jogo. O Palmeiras marca contra a melhor defesa do Paulistão. Vem o cruzamento do Ayrton. Mandou lá pra dentro da área, passou pelo Thiago Edson Bastos. Tira, foi perigosa a cobrança do Ayrton. É esse que eu tenho o time do Palmeiras, ele bate bem na bola. Muito bem. Você vê que ele faz a bola cair entre a linha de zagueiros e o goleiro. Qualquer desvio ali, às vezes até sem ninguém tocar na bola, vai lá, cara. Olha a boa chegada do time do Palmeiras com o Ayrton. Levou pro pé direito, bateu na bola! Bateu com perigo, ela passou à esquerda. Tem todo aquele efeito pra jogar no ângulo. Contido, o Jússon Kleiner, o vibrou com o lance. Olha o Leandro ganhando bem o lance. Eu não acho que o Kleiner tá longe de ser o problema do Palmeiras. O problema é o elenco. É a falta de jogadores. É qualificar e dar mais qualidade pra que ele possa montar esse time. Na hora que você toma seis do Mirasol, alguma coisa tem que ser feita. Ayrton. Boa bola pro Caio. Deixou o ferrão pra trás. Segurou. Se aproximou o Ayrton e ele resolveu bater pro gol. Bateu até com algum perigo. Mas o Ayrton era uma boa possibilidade ali na entrada da área. Olha, ele chegou rápido. Quando limpou o lance, bateu. Autorizado o Ayrton. Quase 38. Ele parte, pé direito, passou pela barreira. Não foi com muita força. A Edson Bastos faz a defesa. Globo, a gente se liga em você. Pra Copa do Mundo. Copa das Confederações e Copa do Mundo. A ponte nova em Salvador. Wendel. É a ponte chegando. Gol! Ramírez! Ramírez! Gol! Gol! Gol da Ponte Preta! A bola lançada pra esquerda, onde estava o Wendel. O cruzamento feito. O cruzamento feito. Com a perna, o jogador ataca a bola. Ataca simplesmente a bola. Depois tem o contato. Contato de jogo, contato natural. Gol legal do Ramírez. Ramírez, que é o Ramírez. O peruano Ramírez, que jogava no Corinthians. Faz o segundo gol dele com a camisa da Ponte Preta. Vem o time do Palmeiras na tabela do Leandro com o Ayrton. Saiu do gol. Edson Bastos e faz a defesa. Ouviu um grito de aí, bandeira. Porque os jogadores da ponte queriam uma saída de bola. A tabela boa do Ayrton com o Leandro. Partiu Ramírez. Passou pela barreira. Fernando Pras. Foi na bola. Ela tocou na trave e vai ter a linha de fundo. Fernando Pras chegava. E a bola toca o travessão. Ayrton. O cruzamento para dentro da área. A bola sobrou para o time do Palmeiras. A chance do gol do André. Bateu trafado o André. Chegou travando e chegou travando bem o Ferron. Nós vamos descobrir como foi o primeiro dia de 11 homens cuidando de casa e dos filhos. Olha o Leandro. Chegou, recebeu, bateu no gol. Gol, Leandro. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Leandro. Gol do Palmeiras. Leandro. 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 Camisa 38. Os dois do André têm sido complicados para a defesa do Palmeiras. Levou para dentro, ameaçou o pé esquerdo, tocou para o Souza. Bem colocado ali dentro da área e o Arthur. Deu uma cochila da defesa. Edson Bastos. Grande defesa do goleiro da ponte. Cochilou a zaga da ponte preta para afastar a bola depois de dominar com o Arthur. O Diego Rosa perdeu a dividida. E o Rony deu trabalho para o Edson Bastos pela defesa do goleiro. Arriscou para o gol. Vinícius pegou, largou o goleiro. Tira o Kleber parcialmente. Acabou tirando mal. Deu uma chance para o Rony. O Rony ainda briga com o Kleber. Kleber usa o corpo, protege. O Rony dá trabalho. Fica lá enxuriçando a vida. E aí vira confusão. Estava indo tudo tão bem. E o juiz expulsa o Kleber. O juiz entendeu que o Kleber deu mesmo no Rony. Deu o cartão vermelho direto. O Kleber já tinha cartão amarelo. Mas o juiz não aplicou o segundo amarelo. Então o juiz entendeu que o Kleber deu no Rony. Que ficou ali apertando, chateando, fazendo o jogo dele. Marcando. O Arthur entendeu que o Kleber foi para cima. E aí os jogadores... A grande questão é quando vira o bolo assim, né? Para que bolo? Por que os jogadores do Palmeiras vão para o bolo? O alemão está bravo. Não é com o Wilson que ele está bravo. É com o outro. Está expulso o Kleber, Gaciba. Exatamente. Isso é o seguinte. Em primeiro lugar já podia ter sido marcado essa volta bem anteriormente. Baca a foda antes. Evita a confusão. Conforme a gente conta na arbitragem, corta. Não houve agressão. Vamos combinar que não houve agressão. Não vejo agressão do jogador da Ponte Preta. O movimento, esse movimento de cabeçada, não é um movimento dos mais legais. É, mas eu não vejo ele como uma agressão ao jogador do Palmeiras. Talvez uma atitude inconveniente do jogador. Poderia até ser mesmo aplicada uma segunda advertência. O jogador ser expulso do jogo. Agora, aplicação do vermelho direto. Não sei se eu aplicaria o cartão vermelho diretamente ao jogador. Olha o chute do Rony. Pega o goleiro. Grande defesa do Edson Bastos. Fernando Praze fica com ela, firme. E o árbitro, Luiz Vanderlei Martinu Chopita. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.